Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E agora, vamos entrar no terceiro capítulo dessa obra magistral, que é no Invisível, de Léon Denis, que ele intitulou O Espírito e Sua Forma. Meditemos assim. Em todo homem vive um espírito, diz Denis. Por espírito, é preciso entender a alma revestida de seu envoltório fluídico. Este tem a forma do corpo mortal e participa da imortalidade da alma, da qual é inseparável. E aí eu lembro muito da minha mocidade espírita, em que o irmão Walter faria, lá no Luque Espírita Pedro e Paulo, falava assim, espírita e perispírita é corda e caçamba. Para a nossa cabeça jovem, isso ajudava muito no entendimento. Continua Leão Denis nos falando assim. Da essência da alma, apenas sabendo de uma coisa. É que, sendo indivissível, ela é imperecível. A alma se revela através dos seus pensamentos e também através dos seus atos. Porém, para que ela possa agir e golpear nossos sentidos físicos, era necessário intermediar o semimaterial. Sem o que, sua ação nos pareceria incompreensível. É o perispírito, nome dado a seu envoltório fluídico, invisível, imponderável. É preciso procurar na sua ação o segredo dos fenômenos espíritas. E é nisso que, em O Livro dos Médiuns, o Espírito fala ao Kardec. Nós, por enquanto, estamos estudando o Espírito. Vocês, então, se apliquem a estudar o perispírito, que é essa chave para a compreensão dos fenômenos mediúnicos. E, continua a denir, o corpo fluídico que cada homem possui em si é o transmissor de nossas impressões, de nossas sensações, de nossas lembranças. Anterior à vida atual, sobrevivente à morte, é um instrumento admirável que a alma constrói para si. Molda-se através dos tempos. É o resultado do seu longo passado. Conservando em si os instintos, acumulam para si as forças, agrupam-se as aquisições de nossas múltiplas existências, os frutos de nossa lenta e penosa evolução. Então, é belíssima a definição ou a caracterização que ele faz do perispírito. Esse corpo importantíssimo, responsável pelo registro das sensações, pelo registro das experiências. E ele, na verdade, é quem sobrevive. Ele, junto com o espírito, é claro que sobrevive à morte do corpo físico. Então, ele é anterior a esse corpo físico que atualmente nós usamos. A substância do perispírito é extremamente sutil. É a matéria em seu estado mais que intensenciado. Ela é mais rarefeita que o éter. Suas vibrações, seus movimentos, ultrapassam em rapidez e em penetração os das substâncias mais ativas. Daí, a facilidade dos espíritos em atravessar os corpos opacos, os obstáculos materiais e em percorrer distâncias consideráveis com a rapidez do pensamento. E aí ele cita, né? Para a gente ver Gabriel Delany em A Alma Imortal, a primeira parte, quando ele fala a evolução anímica, os fantasmas dos vivos, em tudo isso ele vai trazer esses exemplos dessa locomoção, dessa penetrabilidade em corpos opacos, tudo isso vai ficar claro para nós. E ele continua. Insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida no meio da renovação contínua das células. É um modelo invisível sobre o qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, segundo linhas de força cujo conjunto constitui esse desenho. Esse plano imutável, reconhecido por Claude Bernard, como necessário para manter a forma humana através das modificações constantes e a renovação dos átomos. E aí a gente vai vendo no outro estudo que a gente vê após esse programa, que é o Evolução em Dois Mundos, essa construção, essa construção, esse laboratório de forma, não só a forma no sentido grosseiro, no sentido tosco, mas no sentido da funcionabilidade. Lá a gente estudou a questão dos chakras, as questões da ligação com o corpo físico, tudo isso, o perispírito vai como esse grande HD, aliás, o grande HD é o espírito, mas esse grande auxiliar no processamento ou no envio dessas experiências para que o espírito decodifique, para que o espírito interprete. E ele continua, a alma desliga-se do envoltório carnal durante o sono, como após a morte. Parece que a gente fala muito do sono físico, mas na verdade o sono físico ele é um treinamento, é uma experiência da imortalidade. Assim mesmo, gente. Só que num determinado momento o corpo vai ficar, vai parar, as funções vão parar, os laços não estarão mais reunidos, mais unidos ao corpo físico e a gente vai continuar a vivência do espírito, tal qual nos sonhos, tal qual nessa nossa trajetória. É muito interessante mesmo e os espíritos, eles trazem bem isso, para o nosso entendimento. E Denis fala assim, a forma fluídica, então, durante o sono, pode então ser percebida pelos videntes, nos casos da aparição de difuntos ou dos vivos exteriorizados. Então, a criatura viva, ela pode se comunicar? Sim. Temos no livro dos médios a comunicação dos vivos. Temos isso bem estudadinho lá. Durante a vida normal, essa forma se revela através de suas irradiações, nos fenômenos em que a sensibilidade e a motricidade se exercem à distância. No estado de desligamento durante o sono, o espírito age às vezes sobre a matéria. Ele produz ruídos, deslocamentos de objetos. Finalmente, ele se manifesta após a morte em grau diverso de condensação, nas materializações parciais ou totais, nas fotografias e moldes, até o ponto de reproduzir certas deformidades. Então, quando no Akazakov, no Animismo e Espiritismo, ele traz bem esses exemplos de espírito apresentando. E por que ele apresenta a deformidade? Com a intenção de ser reconhecido, com a intenção de dizer sou eu mesmo que estou aqui, embora algumas vezes ele já esteja até liberto dessa condição, mas é a forma de se tornar reconhecido, a forma de se tornar percebido pelo outro e é uma forma também caridosa de provar a imortalidade, de constatar a imortalidade para que eles ficaram. Muitas vezes envolvidos nas questões materialistas, achando que o outro acabou, que o outro finou, finou, quando na verdade ele quer falar se eu estou aqui, eu estou vivo, continuando a minha vida, continue a sua, daqui a pouco nos encontraremos. É esta a grande mensagem da esperança trazida pela experiência espírita, pela experiência mediúnica. E continua então Leandrini, todos esses fatos o demonstram, o perispírito é um organismo fluídico completo, e aqui eu acho muito interessante, organismo fluídico completo, por isso que lá em O Livro dos Médiuns, quando Kardec nos fala que a mediunidade está radicada no organismo e quando a gente estuda na própria doutrina que é o perispírito que conduz a sensação, que leva as sensações, fica tranquilo para a gente entender que esse organismo é o organismo perispiritual que interfere sobre o organismo físico, não na organização física propriamente dita. E quando a gente estuda em obras mediúnicas como os mensageiros que o médium é preparado o médium é preparado no plano espiritual para o exercício da mediunidade, fica mais fácil entender, sabe por quê? Porque no plano espiritual ele não tem corpo físico, no plano espiritual ele é espírito e perispírito, então ali ele recebe todo o treinamento, ele recebe todo o condicionamento, toda a preparação para reencarnar médium. Então a gente vai juntando o Denis com aquilo que Kardec vai trazendo e o nosso conceito vai se estruturando de uma forma bem mais sólida, bem mais profunda, bem mais profunda mesmo, dentro dessa dessa construção da fé raciocinada que é o objetivo da doutrina junto a toda a humanidade, junto a todos nós. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui no programa Conversando sobre a Mediunidade no estudo do capítulo terceiro da obra No Invisível de Leão Deni cujo título é O Espírito e a Sua Forma. Continua a Deni a nos falar. Todos esses fatos o demonstram. O perispírito é um organismo fluídico completo. É ele que, durante a existência terrestre, pelo agrupamento das células ou então, no além, com o auxílio da força psíquica emprestada dos médiuns, constitui, num plano determinado, as formas passageiras ou duráveis da vida. É ele, e não o corpo material, que é o tipo primordial e persistente da forma humana. E aí, tem uma nota aqui. O perispírito ou corpo sutil era conhecido nos antigos. A maioria dos pais da igreja afirmaram-lhe a existência e a gente, se quiser saber mais isso, a gente vai no Cristianismo e Espiritismo de Leão Deni, em que ele vai trazendo essa crença, esse conhecimento que a igreja possuía, que sá, ainda possui, mas que não são objeto de revelação atualmente, mas origens, os pais da igreja, Santo Agostinho, os antigos, eles tinham essa crença, essa consciência do perispírito, até em função dos fenômenos mediúnicos que eram presenciados por ele, que eram vivenciados por cada um deles. Então, isso aí era uma constatação, né, da existência do perispírito. E aí, ele vai trazendo a experiência de Héctor Durville, o Fantasma do Vivo, né, no volume 1, Livraria do Magnetismo, e também ele pede para a gente ver um zanar das ciências psíquicas em abril de 1908. Ele fala assim, o Simor Héctor Durville, secretário-geral do Instituto Magnético, dedicou-se a experiências muito demonstrativas. Elas estabelecem que dos fenômenos de exteriorização é o duplo separado do corpo material através da ação maquinética que percebe todas as impressões, as impressões, desculpa, transforma-as em sensações e as transmite ao corpo físico com o auxílio do cordão fluídico que os liga até a morte. O duplo exteriorizado de um sensitivo adormecido e aqui duplo ele se refere a duplo etérico que é uma das camadas do perispírito e aí é a camada do perispírito mais ligada ao corpo físico, à expressão física. E aí ele fala, o duplo exteriorizado de um sensitivo adormecido estando separado do corpo material e enviado a outro aposento, as seguintes experiências foram feitas sobre a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Dois pontos, ele vai falar da experiência. Um artigo de jornal é lido pelo duplo e repetido pelo sensitivo adormecido na sala vizinha. Assim também, objetos e pessoas são percebidos à distância pelo duplo e descrito pelo sensitivo. então, o sensitivo ou médio, ele está numa outra sala, num estado de transe, adormecido, e a partir daí, ele se desloca, se desdobra e vai na outra sala ler o jornal, ver a pessoa, ver a cena e ao mesmo tempo, porque ele está ligado pelo fim fluídico, o corpo físico lá na outra sala fala, narra tudo aquilo. Isso é uma experiência interessante para mostrar que não somos um corpo só, porque se fosse um corpo era impossível. Somos corpo, perispírito e espírito. e ele continua nos trazer, o senhor Héctor Durville, ele continua nos trazer. O duplo é um duplo assim como as palavras pronunciadas em voz baixa perto dele. Um frasco de amoníaco é percebido pelo duplo após outros odores ou perfumes. O duplo prova a babosa, o açúcar, o sulfato de quinino, a... transmite as sensações gustativas ao corpo. Olha que experiência fantástica, gente, para colocar que sensação é com o perispírito. Percebemos? O corpo, né, é um... Vamos dizer assim, é o resultado nessa experiência aqui. Como? No momento... E aí a gente começa a pensar, será que no momento que eu provo algo ácido, algo amargo, tudo isso, quem é que percebe primeiro? o corpo ou o perispírito? Ou os dois estão tão interligados naquele momento, estão tão associados que é uma percepção simultânea, decodificado, né, pelo próprio espírito. São experiências bem ricas e bem verdadeiras. E ele coloca, finalmente, com relação ao tato, o senhor durvira e se exprime assim, sabe-se que quase todos os sensitivos adormecidos magneticamente são insensíveis. Porém, não se sabe onde a sensibilidade refugiou-se. E eu mesmo assisti algumas experiências de magnetismo lá no núcleo espírita Pedro e Paulo, em que o médio era colocado naquele transe magnético e a partir daí espetava-se, né, tudo isso e a criatura não sentia nada. Havia uma insensibilidade. E aí a questão de DNI é, de senhor durvira, é onde é que a sensibilidade se esconde. E aí ele fala assim, quando o sensitivo está exteriorizado, a sensibilidade irradia sempre em torno dele e se pinçam, se queimam ou espetam as zonas sensíveis, o sensitivo percebe uma dor viva, enquanto absolutamente nada percebe quando espeta o corpo. E aí a gente lembra da experiência de William Crookes, né, no momento em que Kate King, ela vai para o lado de fora materializada e ele joga um copo d'água e na mesma hora que ele joga um copo d'água, a médio, né, que a Florence Cook parece, eu vou ver aqui um instantinho. E é muito interessante porque na hora que ele joga água a médio que estava dentro, era inverno, a médio estava lá dentro da sala, agasalhada, tudo isso, espirra. Observa só, a médio não estava exposta a nada, mas o espírito, quer dizer, que estava materializado, ele estava usando o quê? O perispírito da médio. Inclusive, é muito bonito a explicação, né, é como se o perispírito do médio, do espírito, né, fosse uma garrafa e o material fluídico do médio, o ectoplasma, é o conteúdo, então preenche ali. Então, na verdade, a Kate King estava preenchida do material, do perispírito, da médio. E aí, no momento em que atingiu, a médio espirrou. É bem interessante a questão da sensibilidade. E ele fala da dor viva, né? Você espeta o médio, não sente, mas se você espetar mais adiante, quer dizer, onde o médio, onde o perispírito está desdobrado, o médio vai apresentar uma reação. Acontece o mesmo do desdobramento. O sensitivo não sente as picadas, nem as espetadas que se fazem no corpo físico. Porém, experimenta uma sensação desagradável e até dolorosa, desde que se toque o duplo ou o cordão que os liga. Esse fenômeno se verifica em todas as sessões e em todos os sensitivos, sem exceção. Então, é muito bonito esse estudo da sensibilidade, estudo do perispírito, né? E até para explicar porque é que a gente às vezes acorda com certas esquisitices. Já que dormimos num lugar confortável, num lugar limpo, num lugar sossegado, mas muitas vezes, dependendo de onde nós andamos, a gente traz impressões, sensações totalmente contrárias a essa nossa vivência material. Por quê? O corpo estava ali deitado, mas o perispírito, com o espírito, com a gente, foi lá nessas regiões. E aí a gente trouxe a sensação, a gente trouxe a experiência, que muitas vezes reflete no corpo físico como um grande desconforto, como o contrário também. Muitas vezes, eu posso estar num lugar desconfortável, no lugar em que a higiene às vezes não é a melhor possível, vai haver até numa emergência em que a criatura é obrigada a ficar num ambiente que não é o dela. E aí no sono físico. Ela vai para regiões tão favoráveis, tão perfumadas, tão agradáveis, que quando ela volta, mesmo estando num ambiente hostil, ela vai sentir um profundo bem-estar. Um profundo bem-estar. É essa sensação, é essa experiência perispiritual que é bem importante. E aí, ele vai dizendo nesse parágrafo, terminando, a forma humana, nos dizem os invisíveis, é a de todos os espíritos encarnados ou desencarnados que vivem no universo. Então, a forma humana é de todos os espíritos. Então, aquelas situações de outros formatos que a gente já atribui a ET, a gente tem que parar e pensar. Os espíritos falam que a forma humana é de todos os espíritos do universo. E encarnados e desencarnados. Então, determinadas outras formas pode ser uma deformação, uma deturpação ou reticências. Cada um vai chegando à sua conclusão. Mas, para o espírito imortal, é essa a forma humana. E aí, ele coloca, porém, essa forma rígida, compacta no corpo físico, é flexível, compreensível, de acordo com a vontade do perispírito. Ela se presta, numa certa medida, às exigências do espírito e lhe permite no espaço e segundo a extensão de seus poderes, revestia as aparências, os costumes que foram seus no passado, com seus atributos próprios que o fazem reconhecer. A vontade cria. Sua ação sobre os fluidos é considerável. O espírito adiantado pode submeter à esfera sutil, a inúmeras metamorfoses. Então, é assim que alguns espíritos ligados ao cristianismo, antes de aparecer, eles plasmam como uma forma de cruz e, a partir daquela cruz, eles aparecem. Outros, um buquê de flores, mas, daqui a pouco, ele aparece. Ou, muitas vezes, ele vai graduando a aparição devagarinho, vai aparecendo aquele pontinho, aquele pontinho luminoso e, aos poucos, ele vai se configurando. Isso são os espíritos mais adiantados porque eles conhecem a técnica, têm uma vontade vigorosa e têm como objetivo não assustar, não maltratar, mas, trazer para o outro uma mensagem de beleza, não é uma mensagem de justiça, uma mensagem boa. Já, espíritos menos evoluídos, eles podem conhecer a técnica e, nesse conhecimento da técnica, plasmarem figuras rastejantes, figuras apavorantes. Então, a gente tem que ver sempre como é que anda o nosso pensamento. É da nossa educação mental, é do nosso desejo do bem, é do nosso exercício mesmo tropeçando, mas persistindo nesse bom combate que a gente, a cada momento, irá aperfeiçoando a nossa forma, a gente irá aperfeiçoando a nossa imagem e a gente irá sendo aquele transmissor da felicidade, da beleza, da perfeição, onde estivermos. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.